Já que você de casa ficou comigo até agora, arroz IR, não é industrializado, é arroz beneficiado aqui nas fazendas de Penha do Capim, frango com quiabo da roça, feijão da roça, nada de química, nada disso. E o angu, ó, fubá, aqui é fubá do milho original e o alface fabricado também aqui com produtos orgânicos e bicarbonato, não tem nada de agrotóxico. Gostou? Só o cheiro, e o cheiro, o que você acha? Olha aí, olha aí meu prato, já tá colocado aí, ó, que delícia, que delícia, hein? Agora eu vou comer, você vai ficar só olhando. Aí, ó, quiabo com frango, aí, a única coisa ali que não é da roça é o quê? O frango, né? Só o frango. Só o frango que não é caipira. Aí a tosse também não é da roça não, essa tosse é lá de Emoréz. Aí a Augusto, olha aí, por isso que ela é coradinha assim, ó. Quantos anos só tá? Qual a idade da senhora já? 84. 84, pra você ver. Seis anos mais velha que a dona Candona, dona Candocha. Olha, dona Candocha, que eu errei. Olha que delícia. Que que sua, esse é o arroz e R que a senhora gosta? Olha a rapinha de arroz. Arroz e R. Que tal, Ney, você vinha comer com a gente também? Isso aí, chamou até o Ney pra comer. Olha aí a curiosidade, olha, comendo com dois garfos. A senhora, você viu isso? É, pois é. Só a TV do povo mostra pra você. Ó. Eu vou pra lá.